Música Na semana de atividades do Parlamento Juvenil, hoje foi dia dos deputados formarem as comissões técnicas que vão analisar os projetos de lei elaborados por cada um dos alunos que representam municípios do Estado. Olhares atentos para mais um dia de aprendizado sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa. Os 78 deputados juvenis se dividiram em três grupos para definirem a composição das comissões técnicas, aquelas que dão parecer a cada projeto apresentado. Maria Clara Faria, de Itaucara, Luan de Souza, de Rio Bonito e André Luiz Batista, de São Pedro da Aldeia, foram eleitos presidentes de cada uma das três comissões. Eu acredito que os meus colegas aqui, deputados, vão dar um parecer com muita responsabilidade, sem contar da importância da comissão de analisar se o projeto é um projeto bom, é um projeto completo, ou se é um projeto que está faltando, se tem artigo, se não tem, se a emenda está boa, se tem uma boa justificativa. Eu penso que o melhor projeto, como aprendemos nas capacitações, não é aquele que é discutido por um só, e sim o que tem o melhor conjunto. E penso que nas comissões também tem que ser assim. Não é trabalhar só presidente e vice-presidente, é trabalhar em um todo, todos os membros, para que possa sair um trabalho bem feito. Os temas dos projetos são diversos, mas grande parte é focada em educação e saúde mental. Maria Eduarda, de Saquarema, deu parecer favorável ao projeto que pretende orientar alunos sobre o processo de ingresso nas universidades do Estado. Muitos alunos não recebem a informação de como que entram universidades públicas ou privadas. Muitos não sabem que existem vestibulares como o da UERJ. Muitos não sabem como se inscrevem para a ENEM e que existe taxa de isenção para nós, que estudamos em colégio público e tem baixa renda. Então eu vejo a necessidade de ter um dia, uma semana, para conversas, que universidades vão nessas escolas, pessoas presentes que vão, incentivem a nós entrarmos numa universidade, porque muitos alunos também não têm incentivo nenhum. Mas nem todo projeto passa pelo crivo dos relatores. Esse projeto que caiu na minha mão, eu dei parecer contrário, porque ele gera muito gasto ao Estado, porque se refere a todas as escolas. Então seria uma coisa de psicólogos e terapia gratuitas. Então gera gasto ao Estado e não fala se seria realizado convênio ou alguma outra instituição seria responsável por esse projeto. O projeto de minha relatoria não existe corpo de lei, somente emenda justificativa. Logo, se torna inviável a aprovação, muito menos a defesa desse projeto. Essa é a 13ª edição do Parlamento Juvenil, que permite alunos de escolas públicas do Estado a terem experiência de viverem como deputados estaduais durante uma semana. Dos projetos que estão sendo analisados e discutidos no dia de hoje, três serão aprovados e encaminhados direto para o governador e terão a chance de serem sancionados e usufruídos pela população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto